É quando eu chego numa casa, que as pessoas me agradecem pelo meu trabalho. Muito obrigado, foi Deus que mandou o Senhor aqui. É aquela coisa de pessoa idosa, né? É isso que me deixa feliz, muito feliz. Pra mim, eu faço porque eu gosto, né? Porque eu amo fazer, né? Ajudar as pessoas. Eu me sinto uma mulher guerreira. E aquilo é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. É um profissional, pra dizer, muito importante dentro da comunidade. Ele conhece todo mundo, ele é a pessoa que tá ali no presente. Hora e momento que precisar, ele tá ali. Conforme a gente vai visitando as pessoas, a gente vai criando aqueles laços de carinho, de amor, de afeto. Eu não tenho vontade nenhuma de sair daqui da minha, da comunidade, né? Pra cidade, não, porque é uma realidade totalmente diferente. Então, se a gente que é daqui abandonar, quem é que vem cuidar? E aí Legenda Adriana Zanotto